Em suas redes sociais, o prefeito Rogério Lins comunicou também a entrega dos uniformes e material escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Um total de 70 mil alunos que voltaram às aulas esta semana receberam os kits com os uniformes completos e material para o ano letivo. O prefeito anunciou também a entrega dos notebooks para estudantes do terceiro, do quarto e do quinto ano.